Quinto diante do Ayacute, qual avaliação você faz do jogo? É isso aí, bom dia Natan, para quem está nos acompanhando também, ontem não com o comando do Renato, mas no comando do Alexandre Mendes, auxiliar do Renato, o Grêmio venceu com 2x1 para cima do Ayacute, jogando lá em Quinto, na altitude em Quinto, e os garotos fizeram uma partida muito boa, muito regular, que deu para até o pessoal que estava acompanhando, a torcida gremista, que estava de olho nesses jogadores, porque são os jogadores que podem fazer parte do time titular posteriormente, e alguns nomes ficaram no ar assim, que podem sim contribuir para o Grêmio, Ferreirinha eu acho que já deu as cartas de que é sim um substituto para o PP, talvez até mesmo com o PP ainda no Grêmio, porque o PP não vem apresentando aquilo que ele sabe, toda a torcida do Grêmio já viu ele apresentar, no gol também, o goleiro Breno, acho que todas as atenções estavam voltadas para ele, mas nós tivemos outros nomes também, como o zagueiro Juan, que foi muito elogiado, é um zagueiro que tem muita velocidade, coisa que os outros zagueiros do Grêmio não tem tanto, então tem alguns nomes aí surgindo, que a torcida do Grêmio estava de olho, o presidente Romildo Bolzã também reforçou isso. Alguns nomes, e principalmente o goleiro Breno, estão vindo para serem, comporam o grupo do Grêmio, o grupo principal do Grêmio em 2021. Tá certo, vamos falar do Ipiranga, porque o Canarinho irá jogar amanhã, diante aí do Penarol, está já a caminho lá do Amazonas, é isso? É isso aí, o Ipiranga viajou ontem, acho que o que dá para dizer sobre esse jogo, é que a informação que temos é que vai ter transmissão, a Icujo junto com a CBF divulgaram, que vão transmitir alguns jogos, e o do Ipiranga é um desses, está aqui no nosso site inclusive. O jogo acontece às 20 horas lá na Arena da Amazônia, lá em Manaus, Penarol e Ipiranga. O Ipiranga vai jogar o jogo que decide a vida do Ipiranga na Copa do Brasil, é um jogo que vai ser difícil sim, são só 90 minutos que vão definir se o Ipiranga vai se classificar ou não. O empate favorece porque está jogando fora de casa, a vitória também classifica o Ipiranga para a próxima fase, onde vai enfrentar ou Caxias ou Fortaleza na próxima fase da Copa do Brasil. Tá certo, vai ter transmissão ao vivo então no site Maicujo, isso às 8 horas da noite amanhã? Exatamente, amanhã quinta-feira. Tá certo, vamos falar do Inter Nacional agora, que destaques você traz para os colorados? É, o destaque do Inter é que o Inter joga só no domingo, o Inter joga no domingo, vai até Novo Hamburgo, em Caralnoia, o Inter teve mais uma semana de descanso enquanto o Grêmio teve que jogar, então mais uma semana de preparação agora sim com a presença do Miguel André Ramírez definitivo, e o Inter está ajustando peças e movimentações no estilo de jogo Miguel André Ramírez. Nesse início de trabalho, uma das questões mais primordiais para esse trabalho dar certo, além de achar jogadores que façam as funções das quais o treinador quer, é adaptar movimentos, é fazer o time correr de uma forma correta, porque senão aí o desgaste físico vai apertar, e principalmente o Inter vindo de uma temporada que mal acabou, e já teve que começar a temporada 2021, essa é uma grande dificuldade. O Inter joga então no domingo contra o Novo Hamburgo, o Grêmio joga na sexta-feira, recebe o time do Aimoré, e o time do Ipiranga joga na segunda-feira o Galchão contra a Juventude, aqui no Colosso da Lagoa.